Bom dia turma, o Dianja Time Car Service manda um servicinho aí, ser executado nesse Onix, né, 2014, do nosso amigo Marcelo, veio por indicação do nosso trabalho, tá, vamos estar pra vocês na parte que aconteceu nesse carro aqui, ó, ela fez a manutenção nesse carro há pouco tempo, segundo ela passou pra gente, já pra ver que tá bem sujo o cofre aqui, isso aí é de menos, né, mas estourou a correia de acessórios aqui, a correia de acessórios, e ela não estourou, perdeu o caminho, né, tivemos que desmontar, e fazendo carga na bateria, aí ligamos o carro, aí viu que tava sem água, tava baixo o reservatório de expansão ali, muito baixo, no mínimo, e ligando o carro, um barulho, tipo, roncando o rolamento de correia dentada, e como estourou a correia aqui, esse fiapa, né, pode ser que entrou pra dentro da correia dentada, mas não tiramos, não era, a bomba d'água realmente tava com problema, aproveita e já faz aquela revisão, pra gente tá trocando também, dá pra ver que tá bem sujo, né, dentro aí, né, e a gente faz limpeza, a gente lava tudo isso aqui, pra tirar essa sujeira, as marcas que ficam aí, tá pra vocês aqui a bomba. A bomba d'água ainda é original, tá, dá pra ver que a marca é original, porém, às vezes vai até pegar o barulho aí, ó, no som, não sei se vai até pegar aí, ó, então, tá rosnando, o rolamento estourado, tá, tá roncado o rolamento. Tem um sensor de uma aí, é original ainda, o carro dela tá com pouco rodado, mas você vê que tá solto, ó, você roda ele livre assim, você percebe na mão o rostino, mas vai ser trocado também. Essa correia aqui, ó, correia de acessórios da direção hidráulica, é 3PK, 0890S, é, é, 90S, só que você vê, ó, tem os fiapos dela aqui, ó, estourou da outra, está vendo, ó, esfarelou, então, normalmente, você vai ter que trocar o kit de correia dentada, né, dentada, e essa aqui também é necessário, ó, ela começa a esfarelar, ó, isso aqui dá barulho de atrito, né, então, já pedimos pra, passamos pra ir ao orçamento, ela autorizou fazer a troca da correia, essa aqui é a correia dentada, eu vejo que tem algumas marcas, uma marca externa, os dentes, e você percebe pontos de 30, né, na correia, mas, show de bola, vou passar a informação, e aqui, ó, baixa aqui, não tem que ver, ó, eu comentei com ela, que a gente vai desmontar, a gente começa a aparecer serviço, né, a gente vê que o amortecedor está todo úmido, ó, pode subir na minha parte, ó, tá vendo, tudo úmido, e aqui tem que ver que é óleo, ó, vazando o amortecedor estourado, tá, então, aqui seria ideal trocar os amortecedores, né, tem algumas coisas a mais na suspensão, a gente vai passar pra ela, fazer a avaliação certinho, vamos fazer a lavagem, limpar tudo certinho, e assim que chegar as peças, pra poder chegar as peças, vamos fazer aquela limpeza, o cofre aqui certinho, pra poder montar a bomba d'água, kit de correia dentada, um serviço aí, palha da mão, valeu, vamos que vamos, vamos dar continuidade aqui, turma, olha que da hora, tá tudo lavadinho, polia limpa, correia nova instalada, bomba d'água, tensor de correia, tensionadinho, do jeitinho que tem que ser, ali no tensor, olha lá, a pontinha da frestinha lá, pra dar pra vocês verem ali, aqui ó, aqui é o ponto de tensionamento, tá vendo ó, essa frestinha aqui, batendo com o Vzinho, deu o ponto exato, tá, lavadinho, show de bola, outro dia, essa linha GM, modelo mais novo né, tanto o Porsche, a Onix, ele tem aqui ó, ponto A, e ponto B, tá, ponto 4 e um ponto 8, é ponto B pra cima, a chavetinha é ponto B, eu uso um ponto 0, uso aqui, no ponto A, tá, outro dia, eu fiz uma explicação, a respeito disso aqui, ponto A e ponto B, tem muita procura aí na internet, né, mas eu ouvi uma crítica lá, falando que não tem lógica, ponto A e ponto B, né, mas é isso aí, é, na literatura técnica, tá, tem doutoria, tem todas as outras fontes de literatura, que existe uma diferença aí, são coisas mínimas, de um grau aqui ó, coisa de meio grau pra lá, grau pra cá, dá diferença na ordem de explosão, e houve uma crítica aí, falando que isso não tem lógica e tal, então se não tivesse lógica, tá, eu acho que os engenheiros não iam perder tempo, né, em fazer dois pontos, de sincronismo, e colocar no relatório do carro, no manual do carro, que tem a necessidade de manter o sincronismo correto aí, valeu? então, antes de não fazer alguma crítica aí, comentar alguma coisa, buscar informação, saber certinho o que é certo e o que é errado, né, porque é fácil a gente postar um vídeo, e, apoiar é pouco, mas pra criticar tem bastante, então são poucos aí, o que dá um suporte legal, então antes de não fazer um comentário, criticar algum profissional, vamos buscar o fundamento da onde que é, valeu, eu tenho uma, vou acabar de montar aqui as tampas, já tá tudo lavadinho aqui, as tampas tudo lavadinha, vamos montar, vamos seguindo aí, a correia de sessão também já tá aqui, a correia, seguimos aqui da Gates, essa aqui foi a que estourou, já pôr aqui, da Gates aqui, essa aqui é a, vamos ver aqui, 5PK 1030, tá, da Daicon, correia Contitec, tensor GM, as bombas, tudo padrão, vamos seguir montando, olha aí turma, que a gente já tá funcionando, que nem a gente nos falou também, que o carro aliás tá dando um código no painel ali, esse código ali, 128, no cantinho aí, esse código ali, é referente, às vezes luz, lanterna queimada, dianteira ou traseira, tá, a gente fez, a gente acende a lanterna, e vem fazer a vistoria, tá, parte traseira aqui, tá acesa, lado direito também, tá acesa, tá aí, você parte aqui pra frontal, ele tem aquelas lâmpadas de, pela direita aqui, pra ver que tá aceso, vou mudar a câmera aqui, vou mudar pra câmera, câmera, ó, aqui tá acesa, aí, tá vendo aqui pra frente, lado de cá, tá apagada, a luz lanterna aqui, né, então, isso aí já era código de palha, 101, 128, carro tá aberto aqui, esperando o carro aquecer, o motorzinho ficou silencioso, certo, ele dá aquela lavada, geral, no cofre, né, mas, a cliente, usa o carro pra trabalho, então, vamos dar prioridade aqui no kit de correr, feito toda a limpeza na caixa, o correr tá trocadinho, lá vamos aí, funcionando sereno, show de bola, agora eu vou fazer a aprendizagem com o scanner, o CKP, toda vez que mexe na corredentada, tem que fazer a aprendizada, tá, senão ele pode gerar código de falha, no veículo aí, é isso aí, turma, vamos trocar a lâmpada aqui, isso aqui é um serviço rápido, tranquilo de fazer, tá, isso aqui no caso, eles entram por baixo aqui, eles conseguem fazer a troca, mas faz isso aqui só, o demais tá finalizado, beleza, turma, fica a dica aí, JM Car Service, serviço de manutenção precisa, mais um carro aí na JM Car Service Campinas, pra quem é inscrito no canal, pra quem não é, que acompanha os nossos vídeos, talvez, né, faça algum comentário, em frente da crítica que tivemos aqui na correia, do ponto A, do ponto B, da linha GM, e alguém criticou, porque não existia isso, né, e também, não sei se é da área mecânica, provavelmente, pode ser, ou então, algum entusiasta aqui, buscou muita informação, mas a literatura técnica, tem especificação, né, trabalha em cima de literatura, não em cima de hipótese, se eu acho que é, é certo ou é errado, não, literatura vem o procedimento, tem que fazer, vamos conseguir o procedimento, aí é certeza que o cliente vai estar em paz, o cliente vai estar tranquilo, e o serviço executado com precisão, um abraço, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.